E um depósito de materiais recicláveis pegou fogo ontem à noite. Foi no bairro Coab, em São João del Rey, no Campo das Vertentes. Agora sim, olha só essas imagens. O local estava fechado e os bombeiros precisaram arrombar os portões para entrar. Foram gastos cerca de 10 mil litros de água para controlar as chamas. No galpão havia papelões, garrafas e outros materiais plásticos. Tudo foi queimado. Por sorte, não tinha ninguém no local. A perícia foi chamada e vai apurar as causas do incêndio.